Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta sexta-feira, dia 29 de abril. A pesquisa Poder Data, divulgada hoje pelo site Poder 360, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT na liderança da disputa pela presidência com 41% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro do PL, que busca a reeleição, aparece em segundo com 36%, uma diferença de 5 pontos percentuais. O ex-ministro Ciro Gomes do PDT aparece na sequência com 6%. O ex-governador de São Paulo, João Dória do PSDB, tem 4%. O deputado federal André Janones do Avante, 3%. E Luciano Bivar do União Brasil, com 1%. Em visita à região dos lagos, nesta última quinta-feira, dia 28, o governador Cláudio Castro tirou do papel uma importante demanda dos moradores. Deu início às obras da RJ 106 barra 140. Com investimentos de mais de 64 milhões de reais, as intervenções vão beneficiar quem trafega entre São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo. Também em São Pedro da Aldeia e em Araruama, Castro inaugurou duas unidades da Casa do Trabalhador. Já em Rio das Ostras e Iguaba Grande, foram assinados termos de cooperação técnica para obras de construção, drenagem, pavimentação e recapeamento em diferentes localidades. No sábado, em que se comemora o Dia da Baixada Fluminense, dia 30 de abril, duas escolas da região desfilam como campeã e vice-campeã do Carnaval 2022. Duque de Caxias estreia como campeã na avenida, com o título inédito da Grande Rio, e a Beija-Flor representa Nilópolis no segundo lugar, com diferença de apenas 3 décimos. O Dia da Baixada Fluminense é celebrado em 30 de abril, desde 2002, quando uma lei estabeleceu que a data deveria ser comemorada nas escolas da rede estadual e em repartições públicas estaduais da região. O restaurante do povo que está sendo construído em Alcântara, São Gonçalo, já começou a tomar forma. Quem passa pelo local já consegue ver as paredes sendo erguidas. As intervenções foram iniciadas no mês de março, após limpeza e retirada de ferragens antigas. Com todas as licenças já concedidas, a unidade, que é uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o governo do estado do Rio de Janeiro, tem previsão de entrega para seis meses. A Alemanha pediu ajuda do Brasil para permitir a entrega de tanques antiaéreos a Kiev para se defender contra a Rússia. Segundo a Folha de São Paulo, algumas pessoas com conhecimento do assunto disseram que o exército brasileiro havia procurado a Alemanha para revender os brindados que havia comprado no país em 2013 e 2014 para a segurança de grandes eventos como a Copa das Confederações e Jornada Mundial da Juventude com o Papa Francisco e a Copa do Mundo de 2014. No entanto, o Brasil não teve sucesso na negociação e chegou a oferecer alguns dos 34 guepardes, versão 1 a 2, para o Catar para usar na proteção aos estágios da Copa, que acontecerá em novembro. Os alemães teriam voltado a sondar o governo brasileiro. A intenção não chegou de forma oficial ao exército. Apesar do silêncio, já é de se esperar que o governo Bolsonaro não prossiga com a negociação, tendo em vista a posição de neutralidade que assumiu diante da guerra. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo final de semana e até a próxima edição.